Viorão Ibanez AEL20E Será que é legal esse violão? Tudo bom? Meu nome é Matheus, você está ligado aqui no canal da SOS Guitar, você já me conhece Se você não me conhece, eu já vou cobrar você de deixar o seu like e já se inscrever no canal logo de cara E vamos começar falando desse violão aqui O que eu posso começar falando? Eu peguei aqui a ficha técnica dele O violão chegou aqui pra gente, a gente pega sempre a codinha aqui Pra não acabar falando coisa errada Igual já aconteceu de eu falar coisa errada E é o seguinte, braço colado, padrão ó Padrão violão Ele vai ser o que? Braço de mogno Braço dele de mogno, uma peça O tampo, as laterais, é de maple Ele tem um top de flame de maple aqui Não sei se vai dar pra mostrar muito bem É bonito, vocês viram aí que a gente tentou limpar, mas ó Encostou o dedo sujo Outra coisa muito, muito legal Dá uma olhada nesse equalizador aqui É um equalizador de band UST Olha o que que tem aqui Ele tem coros, ele tem corte de frequência Conversão de fase Então assim, o som dele A gente deixou já o newzinho aqui do lado Pra mostrar pra vocês ligado Vou mostrar pra vocês aqui a parada da frequência Ó Eu vou colocar aqui onde feedback de frequência Em 300Hz Vamos fletar ele Pra gente ter um som mais Que dá um voluminho Meio dia também Vou tocar a mesma coisa Dessa vez com a frequência No feedback Sem HD No meio, ó Já mudou também Então ó Vou tocar Então eu posso sentir legal Então vamos lá Vou deixar ele fletado aqui Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês O coros Então, ligamos o coros Então você consegue ter aquele som meio Melancólicozão do coros, né? Quase um doze cordas Esse é um violão que tá entrando na onda dos violões com efeito agora Antes pra você adquirir um violão desse com efeito Como a gente já teve um aqui na loja Era bem caro, hein? Era um Martin E ele era muito caro E ele só tinha reverb Agora você pode ter esse violão da Ibans Chinês Chinês Um braço extremamente confortável Starraxas muito bonitas Muito bem acabadas Também Alamed Alamed Indonésia Não, não, não Na Indonésia não Na Indonésia não Você vai ter o MADE dele aqui dentro MADE em China Tudo em China O sistema Ele é É da ROSA Se vocês não conhecem A ROSA é mais ou menos assim A ROSA ela faz Sistema elétrica Ela faz coisa de TV Ela faz coisa de carro Ela faz tudo Tudo que tem de coisa elétrica Esses captadores que estão na Swashbarn É tudo sistema ROSA O que vem na MIFS É tudo sistema ROSA O que vem na Tajim Sistema ROSA O que vem na Fone Sistema ROSA Resumindo Fazem tudo Eles dominaram o mundo já Então assim Eles são o que? Chinês Eu sou chinês Então assim O que acontece Você tem tudo isso aqui Num violão Que vai sair na faixa de Apenas 1800 reais Se for comprar Na Equipo Que é caro Na Equipo Que é caro Que as pessoas pagam mais caro Pra você pedir lá em São Paulo E nessa faixa Usado Você encontra ele até mil reais Cara Tipo assim O som do violão Você dá nada O volume Ele tem Um time bem legal Deixa eu solar Um bicho aqui É um violão de respeito O cavalo mete a mão Ele quer estourar A corda do violão Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês repararam que ele de novo Ele está ficando com o cabelo de bicho Acontece Deixa seu comentário aí Sobre o cabelo de bicho dele Meu Deus do céu Não faz isso não É um violão Vocês podem ver que é um violão De meio que custo-benefício O acabamento dele muito legal O alcance aqui no braço Eu achei o cutway dele muito legal Você consegue chegar aqui Bem tranquilo Então pra quem gosta De fazer as notinhas aqui embaixo Você consegue chegar e fazer a nota Dá pra ver que a afinação dele É bem legal Minha mão não enxerga mais Tá bom Tá bom Que não é cavaco Compre um cavaco Compre daqui Não compre um cavaco Então assim O que eu queria deixar Pra vocês O que a gente faz Essa série de reviews Pra mostrar pra vocês Tipo assim Foi um violão legal Vale a pena Não vale a pena Custo-benefício Esse violão que definitivamente Vale muito a pena Sony Virgo System 8 B-Band Já vale muito a pena É um negócio muito legal Hoje ele tá assim Mas o B-Band Já foi uma marca De equalizador Muito cara Se não me engano Ela é Acho que ela é inglesa Ah e outra coisa Não cheguei a mostrar Inversão de fase Esse review A gente Quis fazer ele Elétrico Pra você Sentir da parte elétrica Agora a gente vai Vai zerar o amplificador Só pra você sentir Apagou Acabou Esse é o som acústico dele Tocar a mesma coisa Sem contar que é um violão Ele foi regulado Aqui a gente Deu um talento nele Mas ele tem Uma pegada Excepcional Também o raio Do braço Ele é bem retinho As coisas da Ibanez Parece que o raio deles É sempre mais reto A Ibanez é E a ação Olha o acabamento Aqui embaixo No cavalete Olha esse acabamento No cavalete Você consegue tomar ação Até melhor Detalhe Tá vendo? Aqui também tem um detalhezinho Bem legal Olha só E tem um degrauzinho No nut São detalhes Que a Ibanez Ela coloca nos instrumentos dela E dá aquele capricho A corda que a gente tá usando É a Cobra 010 da Genine Porque custo-benefício Corda nacional Tipo assim A gente já pegou Vários encornamentos Várias marcas Nossa preferência Pra regular É a Genine Sempre a Cobra Pra violão assim Porque O som fica mais cheio Fica mais encorpado Tem mais definição De médio De grave De agudo Ele fica um timbre Completo A afinação Fica perfeita E a gente não tem problema Com o canequivo já rápido Pra gente É uma corda que Pelação Custo-benefício É bem legal Você não quer comprar Uma Herne Ball Você não quer comprar Uma Elixir Uma Dunlop Uma Dadalho Uma GHS A gente chega a regular Com o Solace também Não vamos Vamos falar assim Não vamos desfazer Da Solace Mas a Solace Ela lembra mais a Dadalho É um pouco mais seca A pegada Essa Pela quantidade de bronze Dela Ela Ela lembra A Herthwood Da Herne Ball É A Herthwood Então assim Se você gosta mais Da Herne Ball Você vai gostar mais Da Genine Você gosta mais da Dadalho Você vai gostar mais Da Solace Sim Aí questão mais pessoal Aí pra gente Que tá acostumado A Usar Herne Ball A gente gosta Da pegada da Genine A gente regula também A Solace Tanto que a Solace O harmônico da Solace Tá um pouco Parece que um pouco Mais rasgado Do que da Genine Que tá o que Mais médio também Mas isso é assunto Para outro vídeo Então assim De novo Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Se você tiver alguma dúvida A gente tá sempre Respondendo nos comentários As nossas redes sociais Vão estar aqui embaixo Se vocês quiserem Entrar em contato com a gente E A gente tem clientes De tudo quanto é lugar Tem um rapaz A gente tá aqui no Sudeste Em Taubaté Tem um rapaz lá do Sul Que é a segunda vez Já que a gente tá fazendo Uma elétrica pra ele O Edel Berns Um abraço pra ele E Tá já na bancada A sua elétrica Tá fazendo E é isso Até mais Vou abrir aqui um Um parênteses aqui Enquanto ele faz Um fundo musical Se você viu aqui Alguma guitarra aqui dentro E te interessa Chama a gente no direct No Instagram A gente vai deixar também O telefone O Whatsapp da loja aí Beleza? Tocando telefone Vamos lá Tocando telefone Tocando telefone